Pra dona do mar nos abençoar Reza Pro amor florescer, pro bem imperar Reza Reza pra quem não crê, reza pra conquistar Reza pra agradecer o dia que vai chegar Reza pra quem tem fé, nas lindas que vêm de lá Reza pra proteger, tudo nesse lugar Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Ina, 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 Ina Reza Pra dona do mar nos abençoar